Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de vocês terem lido e interpretado as páginas 2 e 3 da pochila, eu pedi que vocês fizessem as páginas 4 e 5. Então, peguem aí, por favor, para que a gente faça a correção, tá bom? Então, o número 1 da página 4 diz o seguinte. A compreensão de um texto depende do entendimento de seu vocabulário. Tendo isso em vista, resolva as atividades seguintes. Na letra A, ele pediu para você localizar e sublinhar no texto essas três expressões. Estão logo aí, né, nesse subtítulo Nova Legislação. Eu para vocês, logo no início, ó, tá? Esse primeiro parágrafo. No 2, na letra B, na verdade, ele diz, também usando essas três expressões, para você observar o sentido delas, tá? Pelo contexto. Então, a ordem correta ficará 2, 1 e 3. A que área do conhecimento essas palavras e essa expressão pertence? Pertencem à área do direito. A pátria e a pátria, que aparecem no último parágrafo do texto, são palavras cognatas, são da mesma família. Elas derivam de qual palavra? Pátria. Pesquise e registre, pelo menos, outras duas palavras cognatas da mesma família, tia pátria e a patridia. Nós poderíamos colocar patriota, nós poderíamos colocar patriotismo, compatriota, repatriar, entre tantas outras palavras, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar depois. A página 5, nós temos assim. Todo gênero textual visa atender a uma finalidade. Qual a finalidade de uma notícia? Segundo, você deve marcar. Informar o leitor de forma direta sobre o fato que está sendo noticiado. Entendo essa ideia de forma direta, aquilo que a gente comentou, de não haver opinião na notícia. De você ser capaz, depois de ler a notícia, de formar a sua própria opinião. Ter a sua própria visão sobre o fato. Uma notícia deve responder algumas perguntas básicas, essenciais para que a sua função comunicativa, que é de informar o leitor, se efetive. Localize no texto essas informações essenciais. O que está sendo noticiado? É o aumento no número de reconhecimento de pessoas que estão em situação de refugiados. Sobre quem é notícia? A notícia é sobre os refugiados que estão no Brasil. Qual é o responsável pela informação? É o CONARE, que é o órgão responsável pela informação. Quando ocorreu o fato? O fato noticiado ocorreu em 2016. Onde? No Brasil. Porque os números apontados ali referem-se aos refugiados que estão no Brasil. Em que parágrafo você localizou essas informações? No primeiro parágrafo. Na estrutura de uma notícia, como se chama o parágrafo com as informações essenciais do fato noticiário? Se chama LIDE. L-I-D-E. No quadro, identifique a estrutura da notícia. O título, que se destaca, né? Lá no contexto. Letras maiores. O número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. O subtítulo, ou também pode ser chamado de linha fina, até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. O LIDE, é o primeiro parágrafo, o corpo da notícia, retirando do LIDE aí, o do segundo ao nono parágrafo. Releia o título e o subtítulo, que está aqui embaixo, e aí ele fala, que relação você estabelece entre as informações apresentadas? Então, na verdade, o subtítulo, você diz assim, o número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Então, a gente pode perceber que o subtítulo, ele tem, ou linha fina, ele tem uma ideia de complementar o que o título falou. E os dois adiantam para o leitor do que vai ser falado, sobre o que será falado, na notícia a ser lida. Bom? Então, aqui a gente encerra as atividades. Espero que vocês tenham dado os acertos na pochila. Qualquer dúvida, é só falar. Tá bom? Um beijo. Saudades. E aí Obrigado.